Aqui embaixo do vídeo tem um link para você pegar grátis a receita dessa linda gatinha fofa em amigurumi. A receita está passo a passo e completa em português. Só você clicar e pegar a sua. É de graça, tá bom? A receita está passo a passo. 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 a passo a passo. a passo a passo e completo em porto. A receita está passo a passo e completo em português. A receita está passo.